Domingo, no Galpão Nativo... Recebo a visita de Marcelo Caminha, de Bagé, 13 séries, 2 deverês, 1 livro e muita música. E logo após, às 9 horas... Não percam aqui na TVE, o filme Fábrica de Gaiteiros. Fábrica de Gaiteiros é o meu projeto de vida. Daí eu vi alguns tocando e pensei, ah, onde é que é essa fábrica? Eu tenho que entrar nela, né? Fábrica de Gaiteiros